Olá galera do YouTube, eu sou o Giamma, sejam muito bem-vindos ao meu episódio de Honkai Impact 3, hoje eu vim fazer um guia da Hasher Mei, cadê a Hasher Mei, da Hasher Mei Sempai, não consigo fazer, então, a Mei Sempai aqui, cara, ela é uma Hasher, tá, pra quem não sabe, né, quem é mais novato no jogo, é quem não sabe das coisas, no jogo, as personagens que são Hasher, aqui ó, Elas tem umas habilidades um pouco diferentes, às vezes, tá, por exemplo, a Hasher of the Void, ela tem uma habilidade aqui, ó, deixa eu ver se eu acho aqui, ó, tá vendo aqui, ó, que tá escrito ali, ó, quando ela estiver na forma de Hasher, ela ganha mais dano, mais dano total, mas ela ganha mais ainda dano quando ela enfrenta inimigos do tipo Mecha, tá, o que que isso significa? Significa que a, a deusa Kiena, que a gente chama popularmente de deusa Kiena, que é a Hasher of the Void, ela não tira pouco dano de inimigo do tipo Mecha, ela é biologic, ou seja, ela é fraca quanto a Mecha, mas ela não chega a tirar pouco dano de Mecha, ela não tira muito dano de Mecha, mas ela não chega a tirar pouco, entendeu? Então, como vocês viram, ela meio que anula a fraqueza dela, quando ela está em modo Hasher, ali, que tá escrito ali no negócio, a Hasher of the Void é a mesma coisa, quer ver aqui, ó, Aqui vem aqui, ó, quando ela estiver no modo The Reason, os ataques dela ganham mais 30% de dano, e ela dá mais 40% de dano em inimigos do tipo Psíquico, a Hasher of the Reason é uma personagem do tipo Mecha, ou seja, ela é fraca quanto a Psíquico, mas, como que ela é uma Hasher? Quando ela estiver na motinha, quando você estiver na moto com ela, ela vai tirar bastante dano de inimigo Psíquico, e é por isso que você vê a Hasher of the Reason sendo usada em qualquer situação no jogo, ela consegue matar qualquer coisa que exista no jogo, entendendo? Por isso que a Hasher of the Reason é uma personagem extremamente OP, né, overpower, ela é forte pra cacete, ela é muito boa em tudo, ela, ela, às vezes, tava, ela já era forte já, agora que se essa arma se estrela dela aqui, ela tá um monstro, entendendo? Tá? Porém, a Hasher Mei Senpai, ela é um pouquinho diferente, quer ver aqui, ó, é, ela faz outra coisa, quer ver aqui, eu acho que é esse a skill dela, olha lá, quando ela, quando ela, quando ela está no, no, coisa, o, o, a galera que estiver no seu time, ganha mais, ou, ganha 10% do SP que ela, do SP que ela obtém, e ela dá 30% a mais de dano total em inimigos do tipo Mecha, ou seja, Ela é muito boa pra matar inimigos do tipo Mecha, mas ela já é uma personagem psíquica, mas ela é melhor ainda pra matar inimigos do tipo Mecha, entenderam? Ela não tem nada aqui, pelo que eu saiba, que faz ela ser bom contra outros inimigos, sabe, do tipo Biológica, ou qualquer tipo, ela é feita completamente pra matar inimigos do tipo Mecha, tá? Então ela é uma personagem, Hasher, diferente das outras, não só na skin, que é completamente esquisita a skin dela, mas, de acordo com a história, tem algum, algum segredo relacionado ao, ao modo Hasher dela, tá? Não sabemos se a gema dela é adulterada, ou tem duas, ou sei lá, tá? Mas é basicamente isso, tá? Ela é uma personagem que... é uma personagem bem apelona, tá? Pra enfrentar inimigos do tipo Mecha, mas, ultimamente, com o psíquico, a Delta também tá dando bastante problema, tá? Porque a Delta, ela tem uma habilidade, deixa eu ver o que você acha aqui Deixa eu ver aqui Tá vendo aqui, ó Ela é boa para matar inimigos do tipo Biológico, quando ela estiver no modo Fervent Mode, ou quando usar Ultimate, entendeu? Então, ela... a Delta é como se fosse um Hasher Tipo isso, a Delta, é um monstrinho essa Delta, entendeu? Mas a minha Delta eu uso como suporte, tá? E eu vou mostrar pra vocês já já como que ela é usada no meu time Mas, apesar que eu já faço vários vídeos mostrando vocês já, né? Mas, enfim Arma para a Mei Senpai A arma feita para ela é essa aqui, ó Domain of Sanction, tá? Domain of Sanction É... vocês também podem usar essa arma aqui também, que é a Mag Typhoon A única que eu pego essa arma Mag Typhoon já Tem como pegar de graça? Tem como pegar de graça Vocês podem pegar aqui, ó No... Boatmark Você vai aqui, ó Daí vocês pegam peças dela aqui pra você criar ela Aqui, ó Ela é aqui, ó Ah, já, mas isso daqui é Mag Storm, não é Mag Typhoon É que a Mag Typhoon é a versão 6 estrelas dessa arma, entendeu? A Domain of Sanctus não é a versão 5 estrelas da arma normal da Mei A arma normal da Mei se chama... Key of Castigation, entendeu? Quando ela vira 6 estrelas, daí ela vira a Domain, blá blá blá, entendeu? Inclusive, é aqui que você vê quais são as estigmas e armas recomendadas pra personagem, tá? Você clica aqui, ó No nome aqui, ó Hiding Mei Aí você vai aqui em cima em equipamento Daí tá aqui, ó Para iniciantes, armas Ó, você pode ver aqui as armas Estigma Econômico Aqui, ó Darwin E a arma aqui, ó Futuros do tipo bobô ali Mas essa arma não é grande coisa, tá? Eu realmente não curto essa arma aqui Usa a qual que eu recomendei pra vocês mesmo E a Master aqui, tá aqui, ó As estigmas e as armas que foram feitas para ela, tá? Como você pode ver aqui, eu tô usando a arma dela E as estigmas que são feitas para ela, tá? Se você não tiver as estigmas que são feitas para ela Você pode usar esse set aqui, ó Esse set é muito bom É o melhor set free to play Para a Hatcher Mei E por personagens elétricos no geral também, tá? É, o set é esse daqui, ó Vou mostrar aqui pra vocês Aqui, ó Cadê a... Aqui, ó Tô vendo aqui, ó É esse set aqui, tá? Que é feito para a Hatcher Mei Esse set aqui, infelizmente Não dá pra vocês pegarem ele de graça Mas, se eu não me engano Ele era de um evento, tá? O evento já passou Então não dá pra pegar mais Pelo que eu saiba, tá? Mas se vocês conseguirem de alguma forma pegar Usa ele, tá? Se caso você não tiver esse set aqui Bom, você já sabe qual set usar, né? Eu já acabei de mostrar aqui pra vocês, né? O próprio jogo recomenda, tá? Aqui, ó Olha lá, ó A Edson E depois a Darwin É isso aí Entendendo? Simples e fácil, né? Vamos lá agora mostrar como que eu jogo com a Hatcher Mei Como que eu vou explicar pra vocês Como que eu jogo com ela Como que eu acho que é a forma boa de jogar com ela Lembrando que não tem uma forma exatamente É... É... Feito Como que eu vou dizer assim? Não tem exatamente uma forma certa de jogar com ela Ela vai depender de que personagem você tem E de que time você usa, tá? No meu caso, eu uso esse time aqui, tá? Quer ver? Pera aí, ó Eu uso esse time aqui, tá? Só que eu coloco a Fênix A Foenix Como líder, tá? Por que a Fênix como líder, Jeon? É porque aqui no Abyss Você não ganha esse 60 de bônus inicial SP, tá? Isso aqui é muito útil Você colocar a Mei Senpai como líder Se você, caso você tiver no Memorial Arena Inclusive, vocês podem ver aqui, ó Olha lá, ó Ela tá de líder no Memorial Arena aqui pra mim, tá? Porque você ganha um SP Além do 20% de dano total Mas aqui no Abyss Como que você já vem com SP Então eu coloco a Fênix como líder Você pode ver ali, ó O time ganha attack speed Em um time que tiver 3 psíquicos Você pode ver aqui, ó O time é feito de psíquico Os personagens ganham 32% de dano total Quando ela estiver fazendo combo Ou charge Ou ultimate, entendeu? Então aí, ó Certinho, maravilhoso Entenderam? Então eu uso esse time aqui Eu vou mostrar pra vocês Como que eu jogo com a Hasher Mei, né? Se vocês quiserem imitar Ou quiserem fazer da forma de vocês Fiquem à vontade, tá? Seguinte Deixa eu trocar aqui pra Mei rapidinho A Mei Vocês podem ver que a Mei tem uma barrinha ali embaixo Tão vendo ali, ó A barrinha dela Enche conforme você bateu no inimigo Tão vendo ali, ó Nossa, não encheu quase nada Não tá enchendo nada, na verdade Pra você encher rapidinho a barrinha dela Você tem que marcar o inimigo Tão vendo que esse inimigo já está marcado aqui, ó Por causa que eu esquivei do ataque dele Pra você marcar É só você fazer esse ataque aqui, ó Viram que os dois estão marcados agora? Daí ela regenera mais rápido a minha barrinha ali, ó Tá vendo ali, ó Tá vendo ali, ó? Quando a barrinha dela estiver cheia Você segura o botão dela Daí ela dá esse ataque aqui, ó Que é forte, tá? Daí a barrinha dela vai zerar Quando a barrinha dela zerar Você usa o skill da arma dela, ó Daí encheu a barrinha ali embaixo ali também Entenderam? Então sempre usem O skill da arma dela Depois que vocês derem esse ataque poderoso aqui Entenderam? Olha lá, o inimigo já está marcado Daí enche a barrinha aqui E pronto, ó Entenderam? Enche a barrinha um pouquinho aqui Aqui já está bom, já Troca pra 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 Phoenix aqui Na Phoenix eu encho a barrinha dela um pouquinho Ali, ó Dois Depois eu dou esse ataque aqui, ó Daí o toque dela vai ativar o QT da Delta Depois eu uso a Delta A Delta vai Chegar com o QT Eu vou ativar o QT da Mei Senpai Daí eu uso Entendendo? Vou fazer de novo, tá? Olha lá, ó Deixa eu Pera aí, deixa eu trocar pra Mei aqui Encher um pouquinho a barrinha dela aqui Ah, já está Pera aí Ótimo Troca pra O Enix Dá esse ataque aqui Olha lá, ó Ativou o QT da Delta, ó Troca pra Delta Usa o Arminha da Delta O QT da Mei vai estar ativado Você usa o skill da O botão do skill da Mei Usa aqui E depois ulta Entendendo? Assim eu coloco todos os debunks no inimigo E ataco ele, entendendo? Simples assim Não é difícil Quando ela está no dragão Ela recupera a HP Ela fica praticamente invencível no dragão E esse dragão solta esse raio Que é pego em vários inimigos É muito forte Daí ela dá esse ataque Quando jogando no chão, tá? Tem uma outra coisa que vocês podem fazer também Uma outra tática Deixa eu marcar o inimigo aqui Tem uma outra tática legal que vocês podem fazer Que é o seguinte, ó Quer ver, ó Você vai aqui Marca o inimigo Aqui E pum Aqui Bum E ufa Furikara Daí vamos soltar um pouquinho a rajada Aqui Dá pra você soltar duas rajadas, tá? Olha lá Aqui Solta um pouquinho a rajada aqui Troca Aqui Olha lá Depois que eu soltei o Z-Bank no inimigo Daí eu vou e volto E uso o skill O final Eu finalizo com a skill da Hasher May Entendendo? Dá pra vocês fazendo isso também Tá? Entendendo? É assim que eu jogo com a Hasher May, tá? Vocês podem usar da forma que vocês quiserem também Eu vou ensinar outras formas que vocês podem usar também com ela Que é o seguinte Vocês podem usar dessa forma aqui também Aqui, ó Coloca a Hasher May como líder Aí você coloca aqui, ó A Office Down Se caso você não tiver essas personagens que eu tô usando Você coloca a Office Down Se caso você tiver ela também, né? E daí você pode colocar essa Rita aqui também, ó Entenderam? Por que a Office Down? Por que a Office Down aumenta o dano do seu time aqui, ó Quando você coloca ela no Rank SS, ó Aumenta o dano do seu time Sem você precisar trocar de personagem E essa Rita aqui, ó Ela aumenta o dano do seu time também, ó Quando você tá atacando inimigos que tiver escudo Aumenta o dano do seu time Sem você precisar trocar também Então com esse time aqui Você não precisa trocar Você pode jogar com a Hasher May tranquila Sem precisar ficar trocando, entendeu? De boa Tá? Ou você spawn Aqui, ó Esses são os sets que eu tô usando aqui, ó Na minha Fuenix, tá? Se vocês quiserem copiar Ela tá bem free to play, a minha E a Delta tá desse jeito aqui, ó Blood Dance A arma mais quebrada do jogo aqui, ó Faz o inimigo receber 60% de dano elemental Completamente quebrado E S7 aqui, ó Duas Jin Duas Stigma minha E uma Isaac Newton Que faz o O inimigo receber muito mais dano Mas ele também dá mais dano em você, tá? E a gente aumenta o dano aqui também Ela faz um Um círculo aqui Que faz os inimigos receberem mais dano Aqui, ó Entenderam? É isso aí, mano É pra ativar o QT da Rosália Você precisa Deixa eu ver aqui Cadê a Rosália? Cadê a senha? Olha lá Você precisa Enfraquecer o inimigo Ou você levar ataque, tá? É isso que eu vou fazer aqui Vou mostrar aqui pra vocês agora, tá? Vou tentar, né? Porque eu não uso o time que eu vou usar O time que eu vou usar aqui Eu não uso, geralmente Pode falar, Delta Aqui, ó Eu vou usar esse time aqui Vai dar certo? Não sei É... Minifiscada mesmo Beleza, tá Vamos lá Eu... Aquele ataque que eu dou com a Phoenix lá Que ela dá um chute pra cima Eu acho que enfraquece o inimigo Porque ativo o QT da Delta Deve acontecer isso, né? Porque é a única explicação Aqui, ó Vamos ver Essa Rita aí Ela enche o SP Sem ela estar no campo Ela é muito útil por causa disso Tá, então Deixa eu ver Aqui Ativo coisa dela Só solta o pássaro Soltou o pássaro Depois vai Tudo coisinha aqui Ai, cacete, mano É Foi Aqui Troca pra ela Solta o pássaro Usa o Loki Hum É Até rola Também Entenderam como que jogou com a Rita? Com a Rita é um pouco mais complicado Eu teria que... Eu não uso esse time, né? Eu teria que ver Como que eu colocaria aqui Pra fazer um bagulho massa, né? Deixa eu coisar aqui Troco pra Rita Usa o charge de ataque dela O pássaro Usa o Loki Usa o ataque da... O Loki dela Faz o Spunk ficar mais tempo É legal Ah lá, você pode usar desse jeito aqui, ó Vamos fazendo aqui Olha que legal Descer aqui Você encheu o SP da Rita ali, ó Você pode ver que ela tá com pouco SP Ó, aumenta o ataque Que massa Olha lá, ó Usa o pássaro O pássaro é só você... É só você pular Só você esquivar aqui E solta o pássaro Ativa Usa o coisinho aqui da... Da outra aqui Eu acho que o time com a Delta Não fica tão bom Mas até... Talvez até rola de usar Mas eu não sei muito bem Sinceramente Geralmente eu acho que é bom usar Azul e Empiria junto com a... Com a... Com a Rita, tá? Ou a Fuenix com a Rita, tá? Eu acho que eu prefiro assim Manjaro Então se ele ficaria tipo assim, ó Ficaria tipo assim o time, tá? Bom, é basicamente assim que joga, tá, mano? Mas o time que eu uso é aquele lá que eu mostrei pra vocês, tá? Aquele lá que eu tenho controle total do que eu tô fazendo Esse aqui eu não tenho muito controle total do que eu tô fazendo Tô tentando ver se rola aqui, tá? Pra ajudar vocês mesmo Porque eu não faço aqui, não Aqui O ativo coisa Pula Coloca o Loki Daí coloca a Mei Senpai Daí você pode lutar Tá entendendo? Ó, tá tendo um dano legal Tá entendendo? É assim que faz, tá? Deixa eu sair aqui agora Deixa eu só terminar o vídeo aqui Explicando umas coisinhas pra vocês aqui só, mano Então a Rita A Rita elétrica aqui nessa Como que é o nome dela? Rosemary? Será? Rosemary, tá A Rosemary é ruim? Não Ela não é ruim Por que que geralmente as pessoas não usam a Rosemary? Eles usam a Azul e a Empyria junto com a Delta Por quê? É mais simples de você fazer esse negócio Como eu falei pra vocês, né? E essa Bluridense é completamente quebrada Eu já falei pra Mihoyo Essa arma faz tempo Mas a Mihoyo não nerfa Isso faz os personagens de suporte que eles lançam Não ser tão bom Como que faz pra gente fazer a Fallen Rosemary ser bastante boa? Você vai precisar ter as estigmas dela A arma dela, né? E você vai precisar colocar ela no rank SS Por que no rank SS? Porque você libera uma skill aqui Que eu vou achar aqui pra vocês Que é essa skill aqui, ó Quando você usou a Charge Attack Você lembra que quando eu trocava pra ela Eu dava o Charge Attack E depois vinha aquele dragão mordendo por baixo Assim? Então, é o Charge Attack Então você vai ter que fazer isso aí Você vai ter que colocar a sua Rosemary no rank SS Para ela melhorar mais o dano elemental do time Tá? É o único jeito dela ser bastante Uma suporte bastante forte assim Pra ficar bastante boa, tá? Da forma que ela está no rank SS Não é tão forte assim, infelizmente Por isso que a galera não usa ela A minha eu estou colocando Ela aqui no rank SS ainda Mas vai demorar, tá? Mas algum dia a gente chega lá, tá? Daí eu vou usar essa belezura aqui Mas o problema é que Como eu falei pra vocês A Mihoyo não nerfa Essa caceta dessa arma E essa caceta dessa estigma aqui Que são completamente quebrados, tá? Por isso que a gente usa a Delta É mais fácil Usar a Delta E junto com a Freenix Ou junto com a Azul Impílio Entenderam? Então é assim que eu uso A Hersher May, tá? Vocês podem usar da forma que vocês quiserem A Hersher May é extremamente forte Ela recupera HP Fica invencível no dragão Ela faz um monte de coisa, tá? É Hersher Todo Hersher é poderoso Menos A deusa Kiana A deusa Kiana não é tão poderosa, tá? Porque ela é uma personagem Que é muito adatada já, tá? Foi lançada muito tempo atrás Então ela ficou um pouquinho pra trás, tá? Mas ela é bastante boa ainda, tá? Mas a Hersher of Reason Com essa arma de estrela Forte pra cacete E a Mei Senpai Estão melhores, tá? Entenderam? Então é isso aí Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se você gostaram Se inscreva aqui no meu canal Deem like pra não te dar aquele graça E é isso aí Nos vemos numa próxima Foi pra vocês Se cuidem E tchau, 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 tchau